E uma das grandes falácias do movimento feminista quanto a emancipação da mulher é a ideia muito vendida, muito difundida, de que foi o feminismo que conquistou para a mulher a inserção no mercado de trabalho. Essa é uma das falácias mais famosas. Quando você lê feministas e as feministas dizem que as mulheres não trabalhavam, não tinham acesso ao trabalho, é uma grande mentira. As mulheres desde sempre trabalharam, sempre. Imagine que as pessoas viviam em zona rural, então a maioria das famílias viviam de agricultura familiar. Cada pessoa, conforme a sua faixa etária, sua força física, tinha uma função dentro dessa família. Durante toda a antiguidade, durante toda a Idade Média e parte da Idade Moderna, só não trabalhavam os nobres, os ricos, os poderosos. Não trabalhar era um privilégio. O que não existia na época? Um acesso ao trabalho fora de casa. Mas por quê? Porque o trabalho era em casa. A Revolução Industrial trouxe, na verdade, para as mulheres um acesso às fábricas. O que insere as mulheres no mercado de trabalho após a Revolução Industrial, que é uma revolução orgânica, é a necessidade de trabalhar. Não é que as mulheres abandonaram os seus lares de livre e espontânea vontade para ir trabalhar nas indústrias. Elas fizeram isso por uma necessidade mesmo. Um outro acontecimento intensificaria ainda mais a presença feminina no mercado de trabalho. Só que aí a gente precisa lembrar também que no início da guerra, as mulheres também entraram no mercado de trabalho para preencher os lugares que foram deixados pelos homens que iam para os campos de batalha. Então, os homens que eram a mão de obra, eles foram para as guerras, Primeira Guerra Mundial, por exemplo. E aí você vê essa saída e a necessidade de pessoas trabalhando ali para manter, inclusive, a guerra acontecendo. O governo norte-americano chegou a realizar campanhas para estimular as mulheres a assumirem os postos deixados pelos homens nas fábricas. Quando você diz que as mulheres têm que ser gratas, as feministas, pelo acesso ao trabalho, você tem que ser gratas às guerras e à Revolução Industrial. O trabalho nas fábricas provocaria uma alteração maior do que retirar as mulheres do âmbito do lar. Após a Revolução Industrial, há uma grande transformação nas relações de trabalho, inclusive nos modos de produção. Qual é esta grande transformação? A mulher e o homem e a criança, que antes visavam sempre o bem-estar da família, agora são atomizados a uma nova relação de trabalho e isso transforma também as relações familiares. Nesse momento, a gente já começa a perceber um tipo de narrativa que influencia todo o movimento feminista até hoje. E qual é? Que a família é em si um núcleo de opressão dessa mulher. A mulher que se relaciona com o homem, ela o faz porque ela está sendo oprimida. E vai encontrar, inclusive, isso na principal obra assinada por Engels, mas que foi escrita por Marx, que vai falar da família, da propriedade privada, do Estado. E ali tem uma historinha sobre a família como a primeira opressora. A discussão de que a família é que está oprimindo. Mas aí se conecta Marxismo e Feminismo. Enquanto a burguesia e o proletariado são protagonistas de uma opressão nos modos de produção, a família é protagonista de uma opressão nos modos de reprodução. A mulher é oprimida no casamento e o proletário é oprimido no mercado de trabalho. E juntando isso, então, a gente tem um boom de um feminismo que é marxista. Então, desde o momento em que surge o marxismo, ele atrai imediatamente o feminismo para perto de si. Eles vão casar e depois vão passar o resto da história, as próximas décadas, juntos tentando destruir ao mesmo tempo a lógica capitalista e a estrutura da família conservadora, da família monogâmica, da família cristã.